Sabe Lá Que diabo está por vir Quem que vão condenar-me Quem virá nos redimir Quem vai cair Vou me sentar pra assistir Sabe Lá Dias tão estranhos de viver Já nem sei nem o que pensar Nem dizer, nem fazer Você pode me ajudar Estou custando a compreender O que pode acontecer Estou cansado, estou sem voz E um bocado assim de nós Os cegos Dilaceram-me o pescoço A carne e o osso E o coração vai mal Bem fora do padrão normal E vai ficar até o final Pra contar a história Que é pra nós Os cegos Na escuridão É que se pode ver Perceber Pode ser Sabe Lá Sabe Lá Sabe Lá Sabe Lá Sabe Lá